Live Mundial FM Estamos de volta com o programa Udivan de André Kepp. Olha o tema de hoje. A censura voltou? Ponto de interrogação. Será? Será que a censura voltou? Então ouça com atenção. Para você que ainda não me conhece, eu sou doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E especialmente a psicologia social estuda muito profundamente essas questões. E aqui uma ressalva que eu faço em todos os meus programas, isso é muito importante para você. Os temas que eu abordo são tratados com a neutralidade científica necessária, sem defender posições políticas A ou B, econômicas A ou B ou religiosas A ou B. Então eu vou pela neutralidade da ciência. Então todos os temas eu estudo com neutralidade científica. Então os temas que eu abordo são para despertar a sua reflexão. Então todos esses temas é para que você reflita e veja se é isso que está acontecendo. E reflexão significa você não é obrigado a concordar com o que eu estou falando. Você pode chegar a uma conclusão até oposta. Não tem problema nenhum. E eu respeito muito tanto a pessoa que concorda quanto a pessoa que discorda, porque cada um de nós precisa ter a sua própria opinião formada. Ao contrário do que alguns pensam, que a população é uma massa de manobra, então como eu falei inclusive no último programa, alguns pensam que a população é uma massa de manobra. Massa em que sentido? É que nem a massa do pão. Todo mundo igual e você manipula como você quiser. Então muitos pensam que a população é isso, é uma massa de manobra, você faz o que você quiser. Acredito na inteligência humana. Eu acredito em outra coisa. Eu acho que nós não somos uma massa, nós da população. Nós somos inteligentes. E que somos capazes de refletir e agir conforme essas reflexões. Então nós somos muito inteligentes. E precisamos aumentar e despertar cada vez mais essa nossa inteligência, essa nossa reflexão, o nosso discernimento. Puxa, deixa eu entender melhor as coisas que estão acontecendo no mundo, na atualidade. Para aprofundar essa questão, se a censura voltou ou não na atualidade, vou utilizar e recomendar um livro de um autor maravilhoso da filosofia, que é Michel Foucault. É um filósofo francês. É um livro chamado Vigiar e Punir, que descreve esse mecanismo de vigiar e punir. Principalmente em seu capítulo 3, o panoptismo. Então no capítulo 3 fala sobre coisas muito interessantes. E aqui eu vou citar o que ele diz no capítulo 3, o panoptismo. Logo no começo. Eis as medidas que se faziam necessárias segundo um regulamento do fim do século XVII. Então estamos falando do século XVII. Quando se declarava a peste em uma cidade. Então vamos ver o que se fazia naquela época. Claro, hoje estamos no século XXI. Hoje é tudo muito diferente, não é verdade? Se fazia o seguinte. Então se declarava a peste em uma cidade, tinha policiamento, fechamento da cidade, Proibição de sair sob pena de morte. Então as pessoas não podiam sair sob pena de morte. Cada rua é colocada sob a autoridade de um síndico. Isso no século XVII. Que vigia e pune os desobedientes. Pune como? Com pena de morte. Caso a pessoa saia de sua casa, ela correria o perigo de vida ou pelo contágio ou pela punição de pena de morte. Isso no século XVII. Bom, que bom que não estamos mais no século XVII. E temos a nossa liberdade de ir e vir, garantida pela Constituição, e não existe mais censura nas comunicações, não é verdade? Acabou tudo isso. Isso é uma coisa antiga, né? Do século XVII. E aí que eu coloco a pergunta. Será? Será? Vamos voltar ao tema do programa de hoje. A censura voltou? Essa é a pergunta. Vocês se lembram do meu programa Escândalo Internacional Abafado? Lembram? Todas as reportagens internacionais desse escândalo estão sendo removidas, tanto do YouTube, quanto do Facebook e da internet em geral. Então, tinha uma reportagem que foi feita lá nos Estados Unidos que você podia acessar, agora não pode acessar. Aí você coloca o nome dessa reportagem, eu não preciso citar aqui, e você só vê visões críticas sobre a reportagem, mas você não chega na reportagem. E visões falando mal dessa reportagem. Por quê? Será que voltou a censura na mídia? Mas aqui eu estou fazendo pergunta para você. Se você responder assim e achar o seguinte, André, de novo, você é muito paranoico, aquela coisa toda, tudo bem, eu respeito a sua opinião. Se você disser assim, não, imagina, não tem censura nenhuma, o YouTube não tira páginas por censura, só tira fake news, para com essa história, eu respeito a sua opinião. Então, o YouTube só tira fake news, coisas verdadeiras, ele não se incomoda, né? Mas eu respeito a sua opinião. Aí você pode me responder. Lá vem você de novo com a sua paranoia, com a sua teoria da conspiração, com as suas fake news, você pode argumentar tudo isso, e eu respeito. Se você disser tudo isso, eu respeito, né? E eu vou concordar com a sua liberdade de pensar diferente de mim. Concordo plenamente com a sua liberdade de pensar diferente, porque o que eu quero aqui é trazer o questionamento. Eu não quero que você pense igual, eu quero que você reflita. É para isso que eu estou fazendo o programa. Eu só quero despertar a reflexão. Se você assistir alguns vídeos no YouTube, você verá os apresentadores camuflando algumas palavras. Você já viu isso? O apresentador está fazendo, está falando, de repente ele vai falar o nome de um país, eu nem vou citar o nome de país, e de repente ele fala um nome parecido, ele vai falar o nome do vírus, ele fala alguma coisa parecida, porque senão eles cortam a palavra dele. Ué, que estranho, né? Olha que estranho. Até nos títulos dos programas, às vezes vem com a palavra codificada. Ué, por que tudo isso? Não tem liberdade mais expressão? Eu faço essa pergunta a você. Ué, não existe mais liberdade de imprensa e outras mídias, né? Nas mídias sociais, então elas não são mais livres? Então nós não temos mais liberdade de expressão, será? Não podemos mais falar tudo o que pensamos livremente? Então não existe mais liberdade de expressão? Agora, você vai chegar à resposta sim ou não? Então, eu só estou perguntando. Então a resposta, quem vai chegar é você. Então você vai chegar a uma resposta sim. A censura voltou? Será que voltou? Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FMI